Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Mastercard Black, Inter volta atrás e consegue manter os benefícios para os clientes que já tem o cartão, mas os novos clientes é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, trago para vocês a notícia maravilhosa referente ao primeiro vídeo que eu trouxe da live sobre o Banco Inter, pois é, o Inter havia divulgado que os clientes a partir de então que tinham o cartão Black, passariam então a ter apenas 6 acessos à sala VIP do lounge aqui e que precisaria enviar a passagem, o espelho da passagem para comprovar que você esteve na sala VIP Assim o banco deixaria ali uma análise, uma auditoria sobre a sua visita à sala VIP Pois bem, depois ele anunciou também que somente clientes investidores que tinham 250 mil a 1 milhão poderiam ter acesso ilimitado e os clientes Inter e In com investimento superior a 1 milhão também manteriam os acessos ilimitados com 4 cartões adicionais tanto os clientes Black com investimento de 250 mil a 1 milhão teriam 4 também adicionais 2 pelo aplicativo e 2 pela central e o In também 4, 2 pelo aplicativo e 2 pela central Bem, a diferença entre o Black e o In e o Black normal é 1.25 para o In e 1% para o Black normal Outra coisa, os clientes do Inter do Gourmet não teriam acesso a cartões adicionais No entanto, os clientes que já tem o cartão Black, ou seja, clientes que contrataram o cartão até 31 de agosto esses clientes mantiveram então os cartões adicionais e também os benefícios do cartão ilimitado O Inter deu uma outra nota depois da nossa live, esta live aqui e também nas nossas redes sociais que eu postei Nas nossas redes, passaram de 50 mil visualizações junto com o nosso blog, altarendablog.com.br Ou seja, todas as nossas redes sociais explodiram aí, até o momento da gravação, mais de 50 mil visualizações O que aconteceu? Cancelamento em massa do Inter do Gourmet O Inter volta atrás e dá a seguinte nota para nós, veja O Inter informa que não houve nenhuma alteração para os clientes que já possuem o Black Eles continuarão com acesso ilimitado para a sala VIP Pronto, assessoria de imprensa do Inter Logo em seguida, no site houve uma alteração Dá uma olhadinha para vocês verem aqui, lá no finalzinho, tá lá Os clientes que obtiveram o cartão Inter Black por campanhas promocionais Inclusive com a promoção exclusiva da assinatura anual Inter do Gourmet Antes de 1 de nove de 2022, continuam com acesso inalterado Pois bem, até 31 de agosto, os clientes continuam com os acessos ilimitados Da mesma forma que estava até então A partir de 1 de nove de 2022, os novos clientes, através do Inter do Gourmet Que contratarem o plano R$ 450,00 anual Somente terá acesso ao cartão Black Sem adicionais Ok? E terá 6 acessos junto à sala VIP do lounge aqui Também após o acesso à sala VIP O Inter mandar um e-mail para você aí E fazer aí a digitalização da sua passagem aérea Ou seja, a partir de agora Os novos contratantes do cartão Black Tirando os clientes investidores Ou seja, clientes investidores que investir R$ 250.000 a 1 milhão Ou o Inter Win acima de 1 milhão Também terão o cartão Black ilimitado com os 4 adicionais Agora, clientes de campanha Inter do Gourmet Clientes de campanha Inter Week Clientes de fatura quitada 4 faturas pagas acima de R$ 7 mil Clientes através de financiamento imobiliário Clientes que levam o salário para o Inter Esses terão apenas o cartão Black Dentro da sua campanha Com apenas o cartão Black 100 adicionais E 6 acessos à sala VIP do lounge aqui Certo? Então foram essas as mudanças que aconteceram Agora vamos dar uma olhadinha No nosso blog As informações que o Inter postou também ali Ok? Vamos lá dar uma olhadinha no nosso blog também Mas a partir de hoje 1 do 9 Entram em vigor novas regras Para quem está chegando agora Na lista de clientes Mastercard Black Confira abaixo o comunicado recebido por Leandro Vieira Da parte da assessoria e comunicação do Banco Inter A respeito da polêmica de ontem Relacionada a novas regras Estabelecidas pelo Banco Novos Clientes Black Sobre o uso das salas VIP Conforme eu já li para vocês Agora vamos ler o trechinho que mostra ali O acesso à sala VIP é gratuito As salas VIP Espalhadas no Brasil e no mundo Estão disponíveis para todos os clientes do Inter Que possuem o cartão Mastercard Black Entretanto, existem algumas condições Que você precisa ficar atento Antes de utilizá-las São elas Os clientes que fazem parte do relacionamento Inter Black Ou seja, que possuem uma carteira de investimentos Entre R$ 250 mil a R$ 1 milhão Possuem acessos gratuitos sem limitação As salas VIPs Ilimitado A partir do dia 1 do 9 Os clientes que obtiverem o cartão do Inter Black Por campanhas promocionais Inclusive a promoção exclusiva Da assinatura anual Inter do Gourmet Ou também por gastos na fatura Tem os acessos gratuitos As salas VIPs Limitado a 6 vezes por ano A partir do sétimo acesso Será cobrado o valor de R$ 32 A cada nova visita Os clientes que obtiverem o cartão Inter Black Por campanhas promocionais Inclusive com promoção exclusiva Da assinatura anual Inter do Gourmet Antes a 1 do 9 de 22 Continuam com o acesso inalterado E agora recentemente Criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog Você encontra ali Grandes matérias Várias informações Importantíssimas Diariamente para vocês Falando de milhas Viagens Todos esses quadros Que vocês estão vendo Na tela do vídeo Basta você se inscrever No nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações Diariamente Em primeira mão E tudo isso De graça Até mimos Como calendário Já postamos para vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br E eu espero E eu espero por vocês E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de crédito Com alta renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Pois bem Como que você sabe Quais são as salas Que permitem o acesso Do Inter Black Você vai baixar Esse aplicativo aqui Chamado Mastercard Airport Certo? Esse aplicativo aqui E juntos Eu vou navegar com vocês aqui Baixou aí Você vai ver Explorar Aeroporto Cadastrou o cartão Então você vai ter Esse aplicativo Nas suas mãos Clicando em Explorar Aeroporto Vai digitar a cidade Que você quer viajar Então por exemplo Você está em Recife E quer viajar Para o Rio de Janeiro Você vai colocar então Rio de Janeiro Aí você escolhe Santos Dumont Ou Galeão Aí eu escolhi aqui Aeroporto Santos Dumont Clico no terminal E vai abrir para mim As salas que permitem Eu entrar com o cartão Do Inter Então a sala que abrir Essa que você está vendo aí Quando abrir a sala VIP Ela está mostrando Que esse cartão Permite usar Ok? Bem Aí tem duas salas Que você está vendo aí A sala Advantages VIP Loud E a sala Advantages VIP Loud Depois do embarque Também E o single 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 é uma experiência Que é uma experiência Por exemplo De massagens Você terá aí Relaxante Junto à sala VIP Também Ok? Pois bem Você clica sobre a sala E você vai ver lá As realias que você tem lá Como por exemplo Alimentação Bebida Bebida Algumas tem chuveiro Banheiro interno Ar-condicionado Bebida alcoólica E o painel de voo Entre outros benefícios Que tem na sala VIP Para vocês Então cada aeroporto Que você for Você coloca a cidade Para onde você está indo Se naquele aeroporto Da sua cidade Também tem Por exemplo Recife Que é do exemplo Tem uma sala VIP Então vocês podem também Usufruir da sala VIP Em Recife também Dos benefícios de Como se fosse um hotel Para você poder se hospedar aí Por três horas Por exemplo Então vou colocar Recife aqui E ele vai mostrar aqui A experiência Do Siestas Box Para vocês terem aí também O Siesta Box Recife Então você tem lá A sala VIP Em Recife Que é a sala VIP Look E também O Siestas Box Recife Que você pode se hospedar aí Dormir gostoso aí Usando o cartão Lounge Key do Inter E outros cartões Que tem acesso Ao Lounge Key Então sempre que viajar Baixe o aplicativo Mastercard Airport Para que você tenha O acesso E conhecer quais salas Que permite você usar O cartão Dessa forma Que eu estou mostrando Para vocês Com essas condições Quem tem o cartão Black Do Inter Então até 31 de agosto Continua ilimitado Às salas VIP E os adicionais também A partir do 1,9 Os clientes novos Perdem aí o ilimitado Vai continuar então Com seis acessos Que é o novo jeito Do Inter Em proporcionar acessos Ao cartão Black Com exceção Dos clientes investidores Conforme eu já expliquei Para vocês Está aí para vocês Então a reviravolta Total Sobre o cartão Black Do Inter Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Marcela Ferreira Um grande abraço Lena Um grande abraço Hernando de Oliveira Um grande abraço Juliano Francisco Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto